Gente, o clima de Natal invadiu a Atlântica Motos. O negócio é realizar. E se o seu sonho de Natal é igual ao meu, igual ao de todo mundo aqui no estúdio, igual ao de Alagoas inteira, é sair de Ronda Zero? Chegou a hora. Natal dos sonhos, Atlântica Motos. Realize o seu de Ronda Nova. Já reservou o seu décimo terceiro pra isso? Nem precisa. Pode guardar, pode gastar, tá tão fácil que você nem vai mexer nele. Olha só, CGFan 160, já modelo 2020, R$ 250,00 de entrada. Ouviu bem? R$ 250,00 de entrada e o restante em até 55 meses. Fácil demais, é um sonho. Realize. Ronda Biz 125, 2019, com entrada zero e até 55 meses pra pagar em suaves parcelas. Que condição espetacular. Tô dizendo que você não vai mexer no décimo. Vem pra Atlântica Motos. Ah, mas eu tenho dinheiro e quero dar de entrada. Vem pra cá, vai diminuir ainda mais sua parcela, que já é pequena. Ah, mas eu quero parcelar no cartão uma parte e financiar o resto. Vem pra cá, que a gente faz do jeito que você quiser. Ah, mas eu quero pagar a vista, não quero prestação. Vem também, que você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Manda um zap agora, 9-9325-0571. A Atlântica Motos vai realizar seu sonho de Natal do jeito que você quiser e de Ronda Zero. Lembra da campanha Adote um Idoso? Nós falamos dela aqui no JE, onde idosos pediam nas redes sociais presentes que queriam ganhar de Natal. Pois bem, eles foram atendidos e a gente acompanhou. Olha só. A sala ficou pequena pra tanta gente e a todo instante chegavam mais pessoas e mais presentes. Seu Francisco ficou emocionado e Dona Regina também. Agora fiquei satisfeito, alegre. Tô muito feliz. Você morreu e eu morro feliz. É uma emoção muito grande e na realidade eu me sinto gratificada porque eles têm alegria, mas a alegria é muito maior pra gente. Além dos presentes, tocinhos, salgados, bolo e muita, muita demonstração de carinho. Seu Biratã diz que entrega presentes todo ano, mas é a primeira vez que vem na residência São Luís. Ele se sente muito feliz. Cada vez que eles recebem um carinho, um gesto de amor, o sorriso deles é uma coisa impagável. Segundo a assistente social do abrigo, que tem 10 idosos, a festa de Natal é um momento de muita alegria. Ela diz que mais importante que o presente é a presença das pessoas. Mais do que o presente é a presença, com certeza, entendeu? As pessoas, pra eles, são a família, né? A comunidade se torna a nova família. Então, é muito bom, é lindo, é emocionante. Esta festinha de Natal é uma iniciativa do projeto Vovô Amigo, que visita lares e abrigos levando doações de todo tipo. Camila, idealizadora do projeto, fala da importância deste momento. Ah, eu, minha cara não nega, né? Que eu já chorei, já me emocionei, é fantástico. Não tem valor no mundo que pague a sensação que é olhar pra eles e ver eles felizes, recebendo presentinho, sendo queridos, porque olha pra cá, você vê o tanto de gente. Então, é esse calor humano que é o que eles mais precisam. As festas acontecem até domingo. E se você também ficou emocionado, ainda dá tempo de participar. A gente tem festa de sexta a domingo. A próxima, amanhã, vai ser na Casa Lar da José Amor. Domingo, no Lar do Bom Samaritano. E todas as duas vão começar às duas e meia. Se liga nessa dica de lazer. Até o dia 5 de janeiro, a Avenida da Paz, no bairro do Jaraguá, que em Maceió, se transforma em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto, com a exposição de árvores criadas por artistas alagoanos. Nesta noite, inclusive, no coreto da Avenida da Paz, o público ainda vai poder assistir as apresentações culturais com o balé folclórico de Alagoas. Está imperdível. O Jornal do Estado fica por aqui. Para outras notícias, você pode acompanhar nossas redes sociais. Eu te desejo uma maravilhosa noite de sexta-feira. Um fim de semana tranquilo, na paz. E te espero na segunda, se Deus quiser, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchauzinho, até segunda. Tchauzinho, até segunda.